É de vaqueiro gosto, o vaqueiro gosta muito Aqui é essa boi na faixa, rola no meio do mundo É de vaqueiro gosto, o vaqueiro gosta Aqui é essa boi na faixa, rola no meio do mundo É por isso que eu digo que vaquejada é meu estilo de vida Eu não toco nada Abraçar meu grande parceiro Nelson Ocudor Chama pro vozinho da Loxan Abraçar também meu parceiro alemão O profeta das vaquejadas O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? Seria do cavalo sem o diverso vaqueiro Na minha vida é só não trocou por nada Tava lugar de mulher só daquele jeito O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? Seria do cavalo sem o diverso vaqueiro Na minha vida é só não trocou por nada Tava lugar de mulher só daquele jeito É de vaqueiro gosto, o vaqueiro gosta muito Só boi na faixa e forróa no meio do mundo Aqui é só boi na faixa e forróa no meio do mundo É de vaqueiro gás, só boi na faixa e forróa no meio do mundo Aqui é só boi na faixa e forróa no meio do mundo Eu tô no São João, o mais antigo do ar São João de Azul Abraçar o prefeito lá de São Rafael, até aqui em Guagã Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não me pergunte Vê se me esquece só, se eu te ver de longe Eu vi na cara e viro que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim, eu não me procurava Porque eu morro de medo de te perdoar, eu quero ouvir E você não cansa, eu não consigo nem dormir, sem mim, com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu volto E você não cansa, eu não consigo nem dormir, sem mim, com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu volto Em nome da calipada masculina, latim, setão, cura, turma, gestão, eletro, pobre Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte o ruim Vê se me esquece só, se eu te ver de longe Eu vi na cara e viro que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim, eu não me procurava Porque eu morro de medo de te perdoar Não tô falando mal de você, e você não cansa, eu não consigo nem dormir Se eu não consigo nem dormir, sem mim, com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu volto Mas eu não tô falando mal de você, e você não cansa, eu não consigo nem dormir Se eu não consigo nem dormir, sem mim, com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo, eu volto Por favor, eu não consigo nem dormir, sem mim, com quem quiser eu aposto Carreta, chama na voz Loja, sua moda Em nome do meu parceiro Carlos Sua moda é o nome da loja Em nome da Dylan Mills, que é o vaqueiro da safona do São João de Açú Alô, meu loja Sucesso do meu parceiro Lã Estilizada Essa daqui todo mundo canta, é mais ou menos assim E perdoar não quer dizer que eu vou votar Superar não quer dizer que ele esqueci Confundo a minha educação Achando que eu quero votar pra ti E essa noite é Sem abraço nem beijo É só o comportamento de um ex-casado Sem contato com o portão O que é o vaqueiro da safona do São João de Açú Dá mais um prazinho aí, Samson Se você vai votar Antônio e gravações Alô, é o tom Agora tá sim E perdoar não quer dizer que eu vou votar Superar não quer dizer que ele esqueci Confundo a minha educação Achando que eu quero votar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou um pouco Se você quiser Sem muita intimidade E essa noite é Sem abraço nem beijo Seu comportamento de um ex-casado E essa noite é Sem abraço nem beijo Seu comportamento de um ex-casado E essa noite é É só Sem abraço nem beijo Seu comportamento de um ex-casado Sem contato com o portão Vira a outra Segura o vaqueiro Boa moda Eu tô no São João de Açú Aqui assim Eu só vou ir na faixa E forró no meio do mundo Em nome da New Line Music Seu vaqueiro da sanfona Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Que eu posso fazer Cafané no cabelo Eu vigio seu sonho Sei lá Se é próximo Pra ver se a babá vai amanhã Eu posso ser pescado Seu olhar Nem preciso apagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a babá Pra quando você fizer seus manos Eu quero ouvir Testa esse beijo em mim Eu queria amar meu bem Testa esse amor Eita, qual é o outro? Mas eu tô com o outro Eu tô com o outro Testa esse beijo em mim Eu queria amar meu bem Testa esse amor em mim Me aceita, me abraça na alçaia Aceita esse emprego de covaia Me aceita, me abraça na alçaia Me aceita esse emprego de covaia Você é sucesso, laquerdo Apaixonando os corações Vamos e fale Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser covaia Pra quando você fizer seus manos Quando eu vou beijar alguém Pega a sua toalha Testa esse beijo em mim Eu queria amar meu bem Pega a sua toalha Eu quero ouvir Mas quando eu vou beijar alguém Testa esse beijo em mim Eu queria amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Testa esse beijo Me abraça na alçaia E aceita esse emprego de covaia Sua moda Eu precisei de mil frases certas Pra te contar E de uma só errar Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Eu perdi você Conheço Conheço alguém Que jogou fora Um dia mais Loucura Né Mas eu joguei E já trocou Um grande amor Por um instante Foi isso né Mas eu troquei Quem sabe que lá coração Como é que você faz um negócio Trocar um pra sempre Com uma aventura Por uma paixão É assim o negócio Como é que você faz um negócio Trocar um pra sempre Por aze Ela falou que não tem mais poder Agora dá um negócio Seu sucesso Vaquerdo Eu tô no maior São João da Riem São João da Riem Estão João da Riem Desenvolvido Mas eu ganho Eu estou no maior Conheço alguém Que jogou fora Unia-não Que loucura Né Mas eu joguei Quem já trocou Unia-não Por um instante O risco é, mas eu joguei Coração me faz, como é que você faz o negócio Trocar um prazer, um currace Uma aventura por uma paixão É assim o negócio Como é que você faz o negócio Trocar um prazer, um currace Ela falou que não quer mais sobre Meu coração me faz Como é que você faz o negócio Trocar um prazer, um currace Uma aventura por uma paixão É assim o negócio Como é que você faz o negócio Trocar um prazer, um currace Ela falou que não quer mais sobre Pagou, agora eu tô me comendo Aqui Maria Liga de Araújo Alô meu louco Alô meu louco Antônio de gravações Segura aqui Alô meu louco Eu precisei de me fazer Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na sua rede Tá complicado Não vi sem Deus Abraço agora Sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Olá de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Porque não dá certo Atenção galego do gerador Se tudo que eu mais quero Tem você comigo Já faz dez anos que você Nem me disse adeus E nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro E você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na floresta E amou Eu não tenho carro Não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na floresta E amou Eu escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu te amo amor Valeu rapaziada de azul, um forte abraço Toda honra e toda glória, ser cadado a nosso Deus Alô meu Lord Babababababatidão de vaquejada Tá ficando feio, você não vai bebendo chama do meu dom De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio É por mim que atendo e fico te ouvindo Na tua voz por dentro vai me consumindo Que tem que tomar uma dose também E vem, vem No outro dia se desculpa vou pensar A culpa da divina é mais que sacanagem Admitem que a bebida é nossa desculpa Que eu vi essa foda de vaqueiro macho Que a quem me ligou não vou aguentar Que o coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falando pra todo mundo aí que não esquecer Que não esquecer Que o amor da sua vida sou eu Vai filmar aí, tá? Vai filmar aí, tá? Que a quem me ligou Que a quem me ligou Que o coração E pensa numa coisa que não seja eu Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não esquecer Que não esquecer Que o amor da sua vida sou eu Essa é a vida de vaqueiro da safona Aqui do socão de açúcar De parente não está A vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite do jato Tirando veja na morena A vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite do jato Tirando veja na morena Eu tô no socão de açúcar De parente não está Cristóvão gostou é o nome dele Eu disse farra na fazenda Fechando em fazenda Da mulherada gosta da pegada do vaqueiro E da de vaqueiro E da de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite do jato E dando veja na morena E da de vaqueiro boi é na Escolou o bolacho É a vida de vaqueiro boi é na Ai, Felipe É a vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite do jato E fechando a morena Essa morena é Filhado e fazendeiro Os noivos do ano Aquela brava Essa morena é a filhado Fazendeiro E da de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite do jato E dando veja na morena E aí, Felipe E aí, Felipe E aí, Felipe Selvaqueiro da Sampão Em nome da Organac Suplementação Lima Mais uma Antônio de gravações Ela te adorou de papo Chegando nela Demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário De uma reluxa Nas minhas unidas ela acreditou Mas a verdade é que eu não posso Confiar Só tenho carro velho E um coração E nos desejos Ela se amarrou E no final da festa Pedi uma prova de amor Prova que me ama andando no meu chavé Eu só tenho amor Eu não tenho caminho Prova que me ama andando no meu chavé Eu só tenho amor Eu não tenho caminho Prova que me ama andando no meu chavé E aí, Felipe Prova que me ama andando no meu chavé Só tenho dó velho coração E nos ver lysos que é do céu se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, 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 oh Letra, 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 letra Prova que me ama dando no meu cheve Letra, 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 letra Eu só tenho amor e eu não tenho плюс de amor Letra, 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 letra Prova que me ama dando o meu cheve Letra, 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 letra Eu só tenho amor, eu não tenho caminho Eu tô no São João Biaçu, em nome da carreta Chama da bola Alô, meu nome Para o bocheiro E volto peças Mais dois, o sucesso chegar Eu sei que você fala por aí que não O regredo em pé deu o seu coração Vai na madrugada, arras vai vir Era só um lance, uma distração O meu corpo era a sua diversão E o nosso combinado era na oriã É que o doce que não falta Vai ver uma marrotada, a roupa pela sala Eu quero ouvir Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu de madrugada e viu que tava errado Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não O regredo em pé deu o seu coração Vai na madrugada vem me procurar Quero só um lance, uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado era na oriã Mas é que eu tô sentindo falta Atacando a marrotada A roupa pela sala Cheiro de amor Cheiro de amor no ar Cachoeiro! Saiu de madrugada Veio que tava errado Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar São João de Açú São João mais restaurado aqui Alô, Cresto, Lolo Cadê tu, meló? Esse é jovem ar 是 Це o vaqueiro da sapon Cheiro de mais um suceto Mais umな Mais um Sou certa Eu tô no São João de Açú Eu sou diferente da cristã Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior É pra gente gente bonita e tem seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem forró de verdade, é o mesmo som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Pra gente gente bonita e tem seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Pra gente do sol no paredão A galera do interior é fofa Bora pra mão, bora, bora, galera do interior É fofa, bora pra mão, bora, 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 bora Bora pro interior é fofa Bora pra mão, bora, bora, bora Bora pro interior é fofa Bora pra mão, bora, bora Seu vaqueiro dessa roda Seu sucesso vai, Gertor, Gertor Vem, vem, fica à vontade, aqui é o interior A de gente bonita, tem que dizer valor Não tem besteira, a gente chama na pressão É forro de verdade, aumenta o som do paredão Vem, vem, fica à vontade, aqui é o interior A de gente bonita, tem que dizer valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão É forro de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora É foda Vambora, 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 vambora Em nome de Adel, Raíssa, Meiló, Lancher e do Brasil Cali, moda, masculina Latici, sertão, rupurzu Jessé, eletromóveis Eu tô no São João de Açú Forro Segura, ragueiro Aqui assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo Sobrou só o trianguista Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Como eu digo, eu já sei O campo é minha felicidade Mas aquele não deixa ela sair da cidade Eu morro na zona rural Ela faz faculdade sempre É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar Abraçar meu grande amigo Valter Ele que vem representando o Parque São José Não vou trocar, não vou pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Como eu digo, eu já sei Eu canto a minha felicidade Mas aquele não deixa ela sair da cidade Eu morro na zona rural Ela faz faculdade sempre É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Alô, bambam! Alô, bambam! Alô, bambam! Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Abraçar o Hugo Filmar Romário Tatu E Ronaldo aqui na braça Eu tô no som João Diasu Felipe Lopes Sonorização Sonorização Zé Carro Sonho E é pra nem ao som Mais uma! É por isso que eu digo que vaquejada é meu estilo de vida Eu não troco nada Eu digo assim Ai que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo em dia uma princesa Sua beleza santa É rainha do vaqueiro Você só me faz o bem Vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de verdade Oh, 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 oh Bora, bambam! Eu canto nas vaquejadas Oh, e o nome que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela montou do cavalo Me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também O vaquejado é vestido de vida, eu não troco nada Alô, vozinha da loção Abraçar meu grande amigo alemão O profeta da zaquejada, sonorização Eu canto na zaquejada Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, Oh Oh Oh, Seguro no Vox Sou vaqueiro da sanfona em nome da organógica de suplementação animar Ações Ica, a ração dos campeões Casa dos fazendeiros Posto do Alex, o melhor combustível do arrem Alex, supermercado e padrinho Se na vaqueira do vaqueiro não tiver um cavalo bom Uma mulher bonita e um batisteira bom Ele se lasca no zé Eu nunca vi na vaqueira do vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaqueira do vaqueiro sem mulher Ô Maico boa Eu nunca vi na vaqueira do vaqueiro sem um batisteira bom E quando o boi sai na canção ele já bota no pé Se não tiver ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se nada disso não tiver ele se lasca no zero Se nada disso não tiver o vaqueiro sem um vasca no zero Se nada disso não tiver o vaqueiro sem um vasca no zero Olha só a carinha dele Mais um sucesso do vaqueiro da São Paulo Composição do Arnaldinho Se meu esporte é correio e vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Que pra sempre amanhã você Eu tô no São João de Açú Diferente e não, estranho Eu acho que é massa essa onda de vaquejado Sua moda Meu parceiro Tass Me diga assim Que se um livro A gente tá brigando Feito louco Até o meu cavalo tá sentindo a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Um vaqueiro bom ligado de sair assim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida Barbearia está Se meu esporte é correio e vaquejado eu escolhi você Meu coração tá decidido a puxar boi Pra sempre amar você Se meu esporte é Ô boi Meu coração tá decidido a puxar boi E pra sempre amar você Eu tô no São João de Açú Eu e o boizinho da moçã É o Raíssa Melhor Langerri do Brasil E essa música que eu vou tocar agora é o nosso mais novo sucesso O nome da música é A Culpa é da Bebida Vai lá no nosso canal no Youtube E confere o clipe dessa canção Que tá diferente A composição do Arnaldinho Neto é mais ou menos assim Tá ficando feio Você não vai beber Me chama no meu dom De madrugada não Me cessa e meto a lepó Que feio, que feio Mas ei É pra mim que eu tenho que gostei ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também E nem venho O outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esses fodas de vaqueiro machucar Que aquele ligo não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Tenta fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida saiu E nem vem O outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esses fodas de vaqueiro machucar Pra quem me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida saiu Eu tô no São João de Açua O São João mais antigo do mundo 13 de julho tem um vaqueiro da safada lá em São Rafael Arraia da gente Falou 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 Obrigado.